Música Grito Mujeres Cabronas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a Ciel batalla, olha a Ciel, Olha a Ciel Olha a Ciel, olha a Ciel E me traz a ganhar o quebrar Awards bastardos! Hoje se casou o levo Da Ciel Espira todo o reço Oh, vientre秒! Olá, amigos, Shakira! Olá, Shakira! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL